Falando aqui com o soldado Jander, que deu apoio a essa apreensão, aí cidadão, soldado, já admitindo que há usuário de drogas, agora estava com o filho fumando maconha no meio da rua, como é que foi aí essa apreensão, é a detenção desse cidadão? Exatamente, esse senhor, ele já é conhecido aí no meio policial, ele já, ele mesmo confirmou que já é usuário de drogas, já teve apreensões, já foi pego com drogas, já, ele é conhecido. Aos olhos das pessoas da sociedade, olha para um senhor de idade, grisalha, jamais desconfiaria dele, mas ele é usuário de drogas e ele foi pego hoje, na data de hoje, caminhando ali pela avenida Comendador Norberto Marcondes, nas proximidades do Colégio Rondon, com o filho menor de 14 anos de idade, momento em que um policial, a paisana, o presenciou, o flagrou, fumando, o baseado, e imediatamente se identificou com o policial, deu voz de abordagem, solicitou a nós o apoio, uma vez que nós realizamos o patrulhamento aqui na área central, nós fomos em apoio a esse companheiro nosso policial, que abordou ele, e lá constatamos, se tratar de um cigarro, um baseado aí de maconha, grande, né, e ao questionar, realmente assumiu, já é conhecido aí, já foi pego, já teve uma outra, uma segunda passagem por drogas para consumo pessoal, segundo ele, alega, sofrer de problemas psicológicos, né, toma medicação, mas aí faz o uso de substâncias entorpecentes juntamente com o filho menor. Então, diante desse fato, ele foi dado voz de prisão e encaminhado aqui à 16ª SDP, os procedimentos cabíveis. Agora, não tem passagem por nenhum outro artigo, não, né? Não, não, as únicas passagens que ele tem é justamente por drogas para consumo pessoal mesmo. Segundo ele, é trabalhador, é pedreiro, inclusive, mas alega que é viciado e não consegue abandonar o vice. Exatamente, tem muitas pessoas que são profissionais e são usuários, e isso não abona em nada a responsabilidade legal sobre o apóstolo entorpecente. A lei é para todos e tem que ser cumprida. Exatamente.